Música A flora e a harmonia A vida é toda Sinfonia de cores E canto do ar O paraíso Canta que no céu Canta de sangra O paraíso a destruiu Sangra O coração do metrase O meu amor O das trevas Canta os filhos E a barata E se acontinho Canta de terra Canta de sangra São filho esquecido São filho esquecido Minha coragem é feira de dor O meu canto é dar Me curtir Mas venho de paz Que amor Sou aquele morto O verdadeiro Deixar o Senhor verdadeiro Sempre que eu sou A pequena Altura a patadeira Jamais se curvar Lutar e aprender Escuta a perigo Ao que ensinou Liberdade É o nosso destino É o nosso destino É o nosso destino É o nosso destino Agora O que ninguém acordou Chega Onde ninguém chegou Lembrar a coragem O alunos do cidadão E outros erros Guardiões, abertura, arara, o índio luta pela sua terra Na imperatriz vem o seu grito de guerra, salve o perdido Ximu Vai a esperança, vai a ser vento amanhã, perança, o favor da natureza A nossa volta é o ar, reserva, salve o perdido Ximu Vai a esperança, vai a ser vento amanhã, perança, o favor da natureza A nossa volta é o ar, reserva, brigou, brigou A coroa na luz do luar, dos trofos da eternidade A reza e a magia do pachê, na aldeia, com flotas de maracás A nossa volta é o ar, reserva, brigou, brigou, brigou A coroa é a tonia, a vida é o ar, sinfonia, as dores E da sua, o paraíso, desde aqui no seu lugar De sacado, o paraíba, desfone, salve o perdido Ximu Sou o filho esquecido Sou o filho esquecido do nosso mundo E agora a vermelha de dor O meu canto é claro e forte A gente faz esse amor Sou o guerreiro imortal, derrameiro Deixou o senhor desabendo Semente eu sou a feminina Da pura alma brasileira Jamais se culpar, lutar e aprender Escuta, menino, a mim ensinou Liberdade é o nosso destino É uma minha sacrada razão de viver Landa, onde ninguém acabou Chega, onde ninguém chegou Tentar a coragem, os cifras, minhosos Melhoras passiões Aventuras De fé e paixão O sonho de levar o ar, sinfonia Tararaô 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 Turitio muda pela sua terra Da inteira brisa e no seu fim de guerra Salve o perdido Ximu A esperança A esperança A semente do amanhã Perança O clamor da natureza A nossa voz vai recuar Preserva Salve o perdido Ximu A esperança A semente do amanhã Perança O clamor da natureza A nossa voz vai recuar Preserva Oi, brigou 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 A cor da luz do lua Dos trompos da eternidade Da grande a magia do Pajé Na aldeia Volta a semente do amanhã